Cabelos, faces e itens grátis aqui no Roblox Você vai conseguir pegar todos eles aqui nesse vídeo Então pessoal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like Estamos rumo aos 200 mil inscritos E a palavra do dia é gato Todo mundo que comentar essa palavra, eu vou tá dando um coraçãozinho O jogo se chama Pop Bubble For You GC Esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos não estão na descrição do vídeo Então pessoal, já entrei dentro aqui do mapa Inclusive encontrei essas duas lindas aqui que são inscritas do canal Pessoal, inclusive se você ainda não me segue, já aproveita, me segue aí no Roblox Mas enfim, pra gente tá pegando esse item Primeiramente a gente vai clicar aqui em Get o GC Aqui a gente tá com 3 itens grátis Mas o principal aqui é essa linda face Que tem quase 1.400 de estoque, pessoal Ela custa o total de 500 timer Mas não tem só ela, tá pessoal? A gente também tem outros itens Entre eles a gente tem isso daqui, olha Que ela é de rainbow bem bonita E ela só tem 8 sobrando E tem essa daqui também que é essa valquíria Super linda que tem 574 Essas duas custam 1 milhão E pra gente tá pegando esses timers É bem simples A gente só precisa ficar aqui, olha, um tempinho dentro do mapa No caso, a cada meia hora que a gente fica dentro do mapa A gente ganha 10 mil pontos Então eu recomendo que vocês fiquem aí, olha, por meia horinha Pra vocês conseguirem a pontuação de 10 mil pontos Mas pra acelerar ainda mais esse processo Você tem a parte da roleta Que aqui a cada 10 minutos que você fica dentro do mapa Você ganha uma rodadinha, olha Inclusive eu acho que eu tenho uma rodadinha aqui pra tá mostrando pra vocês E aqui a gente pode ganhar qualquer um desses timers, tá pessoal? Então ela é bem útil No caso eu ganhei 300 pontos, tá? E além disso vocês podem reparar que toda hora fica aparecendo um negócio aqui na minha tela Que são essas bolinhas Conforme eu vou clicando nelas eu ganho um pouquinho mais de timer, tá pessoal? Isso ajuda bastante Caso você não esteja vendo ali a sua pontuação Ela fica bem nesse cantinho daqui Eu tô com quase 8 mil de timer Então eu fico aqui paradinha só juntando pra conseguir aumentar o meu timer E além disso a gente tem a parte das quests, tá? Se você clicar aqui, olha, no mapa Mil vezes você vai tá ganhando ali um boost E se você pular aqui, olha, mil vezes Eu tô pulando, peraí eu te mostrar pra vocês que eu tô pulando Tem uma pessoa ali Ele vai também tá contando aqui os meus pulos E também tem a parte dos códigos Se você seguir esse arroba aqui lá no Twitter Você consegue tá pegando alguns códigos que podem te ajudar, pessoal Gente, olha só que linda essa face que ficou em mim Sério, pessoal, eu achei que ela ficou muito linda e combinou muito com a minha avatar E óbvio que também a gente tem esses outros itens Olhem só esse item rainbow Que lindo, galera O jogo se chama o GC Math Race Esse jogo daqui Pessoal, já estou dentro do mapa E aqui a gente pode tá conferindo os GCs clicando nesse botãozinho aqui Agora tem o total de três cabelos, pessoal Sim, três cabelos Temos esse azul feminino Esse preto com verde que também é feminino E esse preto com verde masculino Sempre eles estão atualizando novos cabelos Então sempre fique de olho pra ver qual cabelo que tá disponível nesse mapa E pra gente conseguir eles A gente precisa de uma quantidade de troféu E uma quantidade de timer No caso, pessoal A gente precisa de 60 de troféus E 115 de timer Pra conseguir os timers É só a gente ficar dentro do mapa que a gente já consegue E pra conseguir os troféus A gente precisa tá vencendo esse joguinho de matemática Mas sério, pessoal Fiquem tranquilos que o jogo é bem de boa E eu vou mostrar como ele funciona, tá bom, pessoal? E o mais legal é que se você ganha a partida Você ganha um troféu e mais 250 de timers Então é muito bom E além disso, a gente também tem a parte dos códigos Que se você entrar nesse link aqui Ele vai tá te levando lá pro Discord do criador Onde você pode tá conseguindo alguns códigos Que te ajudam aí a aumentar a quantidade de timer Além disso, a gente tem a parte das quests Que a gente, olha Só de entrar no grupo A gente consegue tá pegando aqui Um desses negócios que vão dar um boost Tem esse você pulando 500 vezes Você também consegue tá pegando Mas eu já peguei E se você jogar por 1 hora Você também consegue Se você jogar por 10 horas Você também consegue E o mais legal Que se você jogar por 1.000 horas, pessoal Você vai conseguir 500k de troféu Sério, gente É muito troféu E já vai dar pra você tá pegando Praticamente todos esses daqui Inclusive vai sobrar muitos Pra você pegar, tá bom? Bom, mas agora Ah, inclusive também tem a parte aqui Olha, do AFK mod Que você também tá usando Pra ficar AFK dentro do mapa E não ter perigo de cair, tá bom? Bom, pessoal Já começou aqui o jogo, tá? E aqui a gente tem que fazer Basicamente essa continha Então, olha 2 mais 2 é igual a 4 Então você tem que parar ali Onde tá escrito o número 4 No caso, esse daqui Era o mais longe que eu consegui ir E se vocês perceberem Ali tem um timer E aí você tem que tentar parar Em um desses quadradinhos Obviamente com a resposta certa Antes que acabe o tempo Ai, quase que eu caí Mas tá tudo sobre controle E aí eu preciso chegar até o final Em primeiro lugar Pra tá vencendo Bora ganhar aqui, pessoal Que eu vou mostrar pra vocês, ó Prontinho E aqui eu já vou tá ganhando Bastante timers Como você pode ver, né? Então a gente ficou em primeiro Então a gente ganha Tanto o troféuzinho Quanto esses 250 timers, ok? Olhem só esse cabelo azul Que lindo E olha essa versão preta com verde Que coisa mais linda Que óbvio que não poderia faltar A versão masculina O jogo se chama O GC Don't Move Esse jogo daqui Então, pessoal No horário que eu ainda tô jogando Esse jogo Ainda não tá disponível Mas se a gente clicar aqui Na parte do GC A gente consegue ver Que já tem alguns cabelos, né? Alguns itens Só que ainda hoje Como vocês viram lá na capa As Trapes PM Edge Que no caso seria 5 horas da tarde Aqui do horário de Brasília Ou seja No horário que eu postar esse vídeo Já vai ter saído esses itens Vão tá saindo Dois itens novos, tá, pessoal? Então corram nesse mapa Pra tá conferindo Mas eu vou tá Mostrando pra vocês Como é que pega Porque vai ser igual Pra todos os itens, tá bom? Pra você tá pegando o item Ó, vamos por exemplo Pegar esse cabelo aqui Ele custa praticamente 2 milhões de timer, né? Esse aqui também E esse aqui 1 milhão e 800 Pra gente conseguir Tá coletando os timers A gente consegue ver aqui, olha Que a cada meia hora Que a gente fica dentro do mapa A gente ganha Uma vitória e 20 mil pontos Ou seja Meia hora que todo mundo Todos os jogadores aqui Ficarem paradinhos A gente consegue tá ganhando Essa quantidade de pontos E essa quantidade de vitórias Só que sempre tem Alguns engraçadinhos Como aquela menina ali atrás Que fica mexendo E acaba atrapalhando os jogadores Então eles criaram A personal timer Que a cada meia hora Que você sozinho Fica parado Você ganha 5 mil pontos Que também te ajudam bastante E óbvio Que a gente tá acelerando Esse processo A gente tem outras coisas Que ajudam Como por exemplo Esses círculos Que aparecem na tela A gente pode tá clicando A gente já tá ganhando pontos Além disso A gente tem a parte das daily Que todo dia que a gente Logar no mapa A gente consegue tá pegando Uma delas Mas também aqui A parte dos códigos Sempre tem um código aqui Que é aquele código Que é o troll E se você tá colocando Esse código Obviamente que eu já tenho Você também consegue ganhar Um pouquinho de pontos aí Tá bom? E além disso A gente tem a roleta E a cada 5 minutos A gente consegue tá dando Uma rodadinha nela A gente pode tá ganhando timers Tá ganhando vitórias Alguns outros itens Ou até mesmo Alguns desses itens grátis Que estão disponíveis Tá bom? Olhem só Que linda gente Que é essa espada E olha que fofura Que é esse cabelo Então pessoal Caso você já inicia Aqui e eles vão tá interagindo Exatamente bons Então eu recomendo muito Que você use eles Tá bom? Essa pra mim É uma das pantufas Mais lindas do Roblox Gente Olha que gracinha Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau